Que bom que você está aqui. Bem-vindo ao site do Centro de Estudos de Astrologia Psicológica. Primeira coisa que você deve estar se perguntando é o que é Astrologia Psicológica. Bem, aí eu vou te convidar para dar uma olhadinha na nossa página, Astrologia Psicológica, aqui dentro do site mesmo, onde eu dou informações mais detalhadas. Mas basta você saber que é um método de autoconhecimento. Então, se você busca um autoconhecimento, pode ter certeza que você está no lugar certo. Através do mapa, nós exploramos a Astrologia com o acréscimo dessa visão da psicologia. E temos muitas coisas acontecendo aqui. Temos os cursos online, cursos mais compactos, mais rápidos, se você quiser só ter uma primeira noção em Astrologia, ou cursos mais longos, com certificação internacional, onde você vai aprender tudo de um mapa, chegando até o fim, conseguindo fazer um mapa, vai interpretando, ter um mapa das pessoas próximas. É assim que a gente começa, né? E temos também cursos presenciais, tanto grupos que já estão agendados, como grupos que podem se formar em torno de um assunto ou de um curso específico. Dá uma navegadinha nas nossas páginas. Temos também os atendimentos em Astrologia Psicológica, que a partir da leitura do mapa natal, nós podemos ampliar os horizontes de compreensão daquele momento de vida, daquela situação, ou fazendo as previsões, ou mesmo escolhas vocacionais, onde nós utilizamos o mapa natal e também todo o protocolo que é utilizado na psicologia, com todos os testes psicológicos, com algumas sessões, tudo isso. Temos também sempre muitos eventos acontecendo, tanto aqui na nossa sede em Campinas, como em São Paulo, com professores convidados, palestras e novos cursos sempre começando. Cadastre-se no nosso site para que você possa nos acompanhar e ficar por dentro de todas as novidades. Um grande abraço!